Boa noite Boa noite A Globo anunciou hoje as marcas e empresas que vão patrocinar as transmissões da Globo Oferecimento Bamerindos Interativo Mais tempo pra você É por dançar Bamerindos Inacreditável Aproveita 20% de mil foto da mesma A loja do Brasil Brasil O papel, o papel, primavera Primavera é super macio Como editor-chefe do Jornal Nacional Eu tenho um testemunho a fazer Preciso dizer que O papel, o papel, primavera Compre um papel importantíssimo É um papel que... É um papel higiênico, primavera tem mais elasticidade E metro por metro custa bem menos Primavera, papel, primavera Eu fiquei até sem papel higiênico em casa Tive até que usar corquilha Você pode piscinchar aqui no Nacional, viu? Não tenha vergonha não Eu tô cansada, chocada Meu Deus Boa noite É a da glória! Obrigado.